E aí, seus Copianic de ProPlayer de outro jogo pra jogar Mobile D, gente, tudo tranquilo? Lá tem um faker, né? Isso diz por si só. Eu acho que faker é de outro jogo, mas tudo bem. Rapaziada, quem ainda não é inscrito, se inscreve aí. Vídeo todos os dias dos meus dois canais. Tem vídeo no canal principal ao meio-dia e às 21 horas e também no canal secundário às 19 horas. Lembrando que é sempre horário de Brasília, beleza? Então vamos nessa. Quem quiser adquirir a sua skin, tem uma legendária, tem um especial. Mano, tá muito da hora o meu time aqui. Quem quiser adquirir a sua skin, o link da Codashop tá na descrição desse vídeo. Codashop é a revendedora oficial do Mobile Legends aqui no Brasil. E na Codashop os diamantes são mais baratos. Então você pode comprar tranquilo na revendedora oficial da Multum, beleza? Link aqui embaixo, dá pra comprar até sem cartão de crédito pra quem não tem. Via boleto bancário ou PicPay. Quem tem cartão, compra via cartão, obviamente. Então vamos nessa. Deixa eu ver quem é que é o side dos caras, velho. É um Harit. Um Harit eu acho que vai na gold. Tá confuso na real. Não, Harit é mid. Mano, não entendi mais nada. Deixa eu fazer a... Mudar a bota, velho. É um Guzion aqui. Vou ter que mudar a bota porque é um Guzion na lane. E eu vou fazer, acho que, oráculo de primeiro item pra depois eu fazer livro. Eu não sei se ele me estoura no early ou não. Não, acho que ele me estoura no early, velho. Vamos meter um oráculo aqui de first. Pra dar uma segurada. Imagina o Gord aqui na lane contra o Guzion, cara. Nossa, o Guzion ia farmar ele. A Turtle é bot. Eu queria pegar level 4 antes da Turtle. Deixa eu ver o Raya. O Raya precisa farmar ali. Consegui tirar a catapa do Guzion. Do Guzion. Mata a Raya. Nossa. Matou, matou. Boa. Eu fui pra cima pro Raya matar ele, tá ligado? Só que eu não vi que o Raya tava sem ult. Nossa, a vida do Harald. Ah, dá pra fazer a Turtle, hein, velho. Agora eu tô de ult já. A Luna que se limpou na minha lane, né? Ó como vai. Aqui é a nossa já. O Django dos caras tá top. Eu vou pegar essa catapa aqui, ó. Tá de boa. Agora é um Harald aqui, velho. Não tem de nada. Não tem de nada, cara. Acho que eles vão botar o Guzion em outra lane. Ou será que o Harald veio só defender aqui? Acho que o Guzion agora é mid. Ó o Django ali, ó. Mano, o Harald é chato, hein, velho. Eu vou base pra ficar full HP e full mana. O HP até sobe. O problema é a mana. Ai, velho. Morri de bobeira, velho. Só que é muito gank, cara. Não, não. Limpa a lane, velho. Ah, isso aqui me lasca, velho, ó. Que o Harald pegou uma assistência. Também pegou a wave inteira dele. Tipo, eu tava na vantagem no farm em cima dele, na real. Lá vem ele o tá de novo, velho. Sai fora, malucão. Tertou o open, hein, velho. E o Guzion matou o meu mago lá, eu acho. Vamos ver se ele vai lutar. Ustou. Tomou bastante dano. Tomou bastante dano do Vingança ali, o Harald. Nossa, deu ruim pro meu time lá, hein, velho. Não sei se ele troca comigo, não, galera. Não sei se ele troca, não. Vou base rapidão. Daqui a pouco eu vou rushar o livro. É o que vai me dar ali a... Regeneração de mana, né. Tomei gank lá do Guzion. Eu acho que a gente pode levar aquele mid. Será que não, velho? O Lunox mal posicionado é demais. Ele tá louco pra ultar. Ele só não ultou ainda porque... Não sei porquê também. Nossa, mano. Os caras focou aí. Dá pra virar até F fácil, hein, velho. Aí, ó. Eles focaram errado. Nunca foi a curanos, viu, rapaziada? Olha aí o que acontece. Demoraram muito pra me matar. Morreu todo mundo lá. Agora a gente leva o mid, cara. Nossa, o cara focou bem errado, velho. Focou o uranos. Aí é GG. 0-3. Fiz minha parte ali. Embora o QDA esteja ruim, a gente conseguiu levar o mid. E agora T2 não dá pra levar. Tem que sair. Eu tanquei demais ali, velho. Se eu tô full build, eu não morria nem a pau. O Djal virou em mim. O Gusion virou em mim. Olha o que aconteceu com os caras agora. Tá, o Harit tá aqui. Ok. Acho que dá pra segurar um proxy aqui, velho. Será que não? Acho que não. Não. Nossa, como que não, velho? O que é isso, hein, uranos? O que é isso, uranão? O que é isso, uranão? Tanca demais, velho. A Luna que jogou bem. Ela matou ele, tá ligado? Só que acabou morrendo, mas jogou bem. E aí, Gusion, qual foi? Você não troca mais com o meu uranão, velho. Você pode vir com 3 ult aí que você não mata mais. Levei a torre, tá de boa. Tanquei o cara, velho. Enquanto eu bati na torre, ele bati em mim. Tô full HP já. Deixa eu fazer agora uma defesa física. Porque do outro lado lá tem um ADC. Então vamos fazer uma defesa física aqui. E vai ser armadura de lâmina. O Gord morreu. Só que eu acho que o Gusion morreu também. Oh, boa, mano. O Gord não chegou a morrer e eles mataram. Aí, ó. Jogaram eu. Tentando tirar o ADC da TF, tá ligado? Eu acho que deu bom. A gente pega esse Blue aqui. Boa, pegamos o Blue. O Raya consegue sair. Nossa, a Lunox tá free hit. Aqui é GG, velho. Boa, gatote. Nice, 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 nice. Linda. Dá pra virar, hein? Nice, velho. O Raya joga muito bem de Raya. Vou segurar o top. Agora o bot tá bem puxado já. Nossa, mano. A galera jogando muito, cara. Até o Gord, mano. Que, pô, é um pick que não casava aqui. O cara tá jogando bem de Gord. Vamos lá. Continua empurrando a lane. E aqui agora é a lane do Lord. E o Jal tá focando eu, né, velho. Ele não viu ainda que tá dando ruim, tá ligado? Tipo, ele foca eu e é isso. Eu vou deixar a catapa aqui frisada. Pra acumular wave. Não sei se eu tanko tudo isso, não. Eita, deu bom. Vou levar o mid agora. Agora é Lord, hein, velho. Ah, meu jungle morreu. O jungle morreu. Cara, um asas daria bom, velho. Tô pensando até o que buildar aqui. Vou ter que sair. Dá pra virar, hein. O itenzinho de slow também daria bom, cara. Uma vara da rainha aqui, eu acho que poderia funcionar. Aqui vai nascer o red dos caras, ó. Mano, o cara morreu me batendo ali, vocês acreditam, galera? Ele me batendo, ele morreu, tá ligado? Bora, 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 bora. Aparei esse red aqui, vamos, Lord. É um Lord antes dos 12, mas é um Lord, né? Melhor fazer o Lord do que tomar. Então, bora. Nossa, o Gord meteu a ult no Lord, mano. Deu bom. Nossa, mano, o Uranus tanca muito, cara. O Uranus tanca demais, rapaziada. Agora que vai chegando o date game, a partida vai acabar, mas agora é que eu ia gostar de jogar, velho. Jura não. Ó o Gord, usou o gelinho ali. Nossa, meu time tá engolindo os cara, velho. Dá pra dar GG, hein. Dava pra dar GG, boa. Eu ia fechar o item agora, o item novo até, né? Deu bom. Vamos ver, velho. Gente, ficou positivo. O frag tá suave. Fiquei 2 barra 4, mas o número de assistências também ajudou bastante. Os caras do meu time jogaram muito bem, velho. 2 barra 4 barra 12. Eu fiquei com o QDA de 10. 10 de QDA. É bastante coisa. A gente conseguiu ajudar. Legal. Participação em teamfights. Vamos ver aqui agora. Montu, eu não quero seguir o cara, velho. Montu tá me obrigando a seguir o cara. Tá, eu vou seguir o cara, Montu. Mano, bugou tudo aqui? Eita. Pera aí, rapaziada. Aí, voltamos. Agora sim a gente consegue ver aí a participação. A gente tancou bastante, velho. Participou de 44% das teamfights. Tancou praticamente 100 mil. Eu tanquei mais do que o Gatote, inclusive. Espero que tenham curtido. Deixa o like e se inscreve no canal quem ainda não for inscrito. É muito importante. Vídeo todos os dias no meu outro canal que tá na descrição também. Grande beijo, grande abraço. Eu fui! E aí, vamos lá.